Terminam no próximo domingo as inscrições para o programa Brasil Voluntário, que vai selecionar pessoas interessadas em trabalhar durante a Copa do Mundo no Brasil. Ao vivo a repórter Carolina Becker tem mais informações. Olá Carolina, boa noite. Boa noite Carla. Os selecionados no programa do governo vão dar auxílio a torcedores e turistas em áreas de fluxo de pessoas, como aeroportos e nas proximidades dos estádios. A gente conversa agora com Sara Carvalho, do Ministério do Esporte. Boa noite Sara, quem que pode participar desse programa? Bom, pode se inscrever no programa Brasil Voluntário, basta ser maior de 18 anos. Como nós temos várias áreas de atuação de fluxo nas cidades-sede, então qualquer tipo de perfil pode ser adequado. Não precisa ser fluente em cima da língua, apesar de ser desejado. Então, tendo mais de 18 anos, já pode participar do programa. Como são feitas as inscrições? Bom, as inscrições são feitas pelo portal Brasil Voluntário, que é www.brasilvoluntario.gov.br. Que tem um cadastro que você precisa fazer, atualizar para que possa receber informações e participar da capacitação, que é feita em duas etapas, sendo que uma via educação à distância, via internet. Qual que é o trabalho que vai ser desenvolvido por esses voluntários? Bom, os nossos voluntários ficam distribuídos em áreas estratégicas das cidades, atendendo aos visitantes e mesmo aos espectadores da melhor forma de transitar na cidade durante o evento. Todos nós estamos cientes que a mobilidade da cidade é um pouco alterada por conta dos jogos, então os nossos voluntários ficam distribuídos nos aeroportos, áreas de fluxo, ou mesmo nas proximidades do estádio, para facilitar o trânsito desses espectadores, para que eles recebam informação com segurança. Obrigada pela entrevista, mais informações no portal do Brasil Voluntário. Carla.